Ângelo Gravações, exclusividade Vitor CD Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Essa esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças de mão Enquanto o abrigo enchi Segura-me 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 em minhas mãos Quando eu vejo A escuridão da noite Quando eu vejo A tragédia preta sobre mim Mesmo assim Eu descanso entre os braços de amor Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Meus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças de mão Enquanto o abrigo enchi Segura-me Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor E as forças de mão Enquanto o abrigo enchi Segura-me 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 em minhas mãos Quando o mundo cai ao meu redor E as forças de mão Enquanto o abrigo enchi